Olá, boa tarde, estamos começando mais uma análise aqui pela TV Mar, canal 25 na net, também transmitido pelo portal GazetaWeb.com e pelos dispositivos móveis com iOS e Android. Nós estamos entrevistando esta semana o secretário de Agricultura, Álvaro Vasconcelos, e a gente vai falar exatamente sobre a ideia do governo de fazer com que as pessoas possam ficar mais fixadas no campo, mas em especial no canal do sertão. Então, secretário, boa tarde, essa proposta do governador de atrair grandes produtores para ocupar as terras do canal do sertão, ela é uma proposta interessante, mas ela esbarra em um problema. Parte dessas terras, ela está nas mãos de grandes políticos em Alagoas ou pessoas ligadas a grandes políticos. Esse tipo de situação não pode inviabilizar a ideia da secretaria ou de toda a estrutura do governo? Adilão, não está só na mão de grandes produtores no canal. Você tem um pequeno produtor também, um médio, e tem grandes produtores no canal do sertão. Mas o canal está sendo desenhado da seguinte maneira, o governo do estado já desapropriou esse ano 2 mil hectares de terra próximo ao canal do sertão para assentar através do crédito fundiário aqui no estado de Alagoas. Então, esse assentamento vai ter em torno de 137 famílias já nessa área que foi desapropriada. O médio produtor também está instalado lá no canal. E essas empresas que o governo quer hoje, que invista no canal do sertão, é exatamente para fazer esse equilíbrio, para geração de empregos na região. A agricultura familiar, ela faz com que vai fixar o homem do campo, é uma geradora de emprego, é aquela que produz com menor custo e de melhor qualidade. Mas o grande empresário, ele é um grande gerador de empregos. E o governador está trabalhando, nós estamos trabalhando juntos, para que possamos, até o próximo ano, gerar no mínimo mil empregos na região do canal do sertão. Então, o canal, ele tem toda essa facilidade, não só da agricultura, mas também do programa de piscicultura, da pecuária de leite lá na região. Então, ele tem condições de diversificar bastante a atividade do canal. E eu tenho certeza, com a determinação que o governador Renan Filho está. Nós vamos, até o próximo ano, gerar vários empregos na região do canal do sertão e mostrar à sociedade para quem foi idealizado o canal do sertão e a função hoje do canal do sertão do estado de Alagoas. Agora, secretário, o senhor fala na produção de mil empregos para o canal, afora, claro, a construção do canal, mas isso é uma outra coisa, no caso, ligado diretamente à terra. Mas, no caso, vocês iriam pesquisar no Brasil inteiro pessoas que fossem aptas, por exemplo, à produção de maracujá, produção de melancia, produção de melão, e vocês poderiam adaptar essa ideia para ocupar tanto a região como também a regimentar mão de obra. É tão fácil assim, pelo menos na teoria, é tão simples assim? Olha, tudo na teoria é muito fácil, né? Mas nós estamos querendo agora colocar na prática. Os investidores do canal do sertão não só estão vindo de outros estados, mas nós estamos identificando agricultores que conhecem da atividade ou agricultores até que trabalham aqui na região da cana-de-açúcar, mas ele tem um conhecimento muito bom na área de fruticultura e que está disposto com o apoio do governo, com os incentivos que o governador quer dar para os agricultores do canal do sertão. Eles estão, assim, muito entusiasmados e com muita vontade de passar a produzir no canal do sertão. Então, é como eu lhe falei, nós vamos ter o pequeno, o médio e o grande produtor. O grande produtor que nós nos referimos é o produtor que vem trabalhar na área de fruticultura e essa fruticultura vai ser toda direcionada para exportação. O canal do sertão e o estado de Alagoas em si hoje está sendo visto com potencial muito grande para a produção de sementes de grãos, sementes de milho, de soja. A Alagoas, esse ano, já está produzindo soja, diversificando a determinação do governador Renan Filho que haja uma diversificação da cultura no estado de Alagoas, então não ficar só na monocultura da cana-de-açúcar. Então, a Alagoas hoje já está produzindo soja, a produção de milho deverá ter um aumento de mais de 50% na produção. A produção de mamona também, que é o combustível do futuro? É, a produção de mamona, esse ano não trabalhamos diretamente nessa produção, porque o que foi que nós fizemos? No dia 19 de janeiro, começamos a ouvir todos os segmentos produtivos do estado de Alagoas. Então, no dia 19, marcamos na Federação da Agricultura do estado de Alagoas, numa parceria com o presidente Álvaro Almeida, uma reunião com os interessados na produção de grãos. do estado de Alagoas. Então, convidamos todos aqueles interessados nessa produção e lá surgiu a ideia de criar uma comissão para fazer um trabalho no programa de milho. Então, essa comissão passou a se reunir toda segunda-feira à tarde. Então, pela manhã, nós fazíamos uma reunião lá na Federação com o segmento produtivo e à tarde a comissão de milho já estava trabalhando, porque tinha um tempo. A agricultura, você não pode ficar esperando, ela tem o seu tempo. O tempo de plantar e o tempo de colher. E você não pode fazer diferente. Às vezes, as entidades financeiras, os bancos, eles têm um calendário do ministério e trabalham ali dentro daquele calendário, mas eles atrasam muito a liberação de recursos. E essa liberação de recursos, quando atrasa, prejudica muito o produtor, porque a agricultura tem o seu período. Ou você planta naquele período ou você não vai colher bem. Você tem que plantar bem para poder colher bem. E nós continuamos com essas reuniões dia de segunda-feira e ouvimos outros setores produtivos do estado de Alagoas. Mas o grão, o milho já vai dar uma resposta grande. E a soja está se plantando agora em Alagoas. Houve, na década de 80, um ensaio do plantio de soja aqui, mas não desenvolveu. E agora, com essa ideia do governador Renan Filho de diversificar a atividade agrícola do estado de Alagoas, a soja está sendo uma grande novidade para o nosso estado. E está sendo exatamente, com esse plantio de soja que está sendo efetivado esse ano em Alagoas, está chamando a atenção de alguns empresários, vendo que o calendário de Alagoas é diferente do centro-sul e centro-oeste, para que Alagoas seja um grande produtor de sementes. Porque produzimos sementes nessa época para eles plantarem no período da safra dele. E com uma grande vantagem. Alagoas, ela tem um isolamento sanitário natural através da própria cana-de-açúcar. Então, como nós temos a cana-de-açúcar de todos os lados, o grão que você vai plantar ali naquela região, principalmente na região da Marte e um pouco do nosso agreste, evita as pragas. E o sertão é um clima fantástico, o que precisa é água. E água nós vamos ter com o canal do sertão. O canal do sertão, agora no final do ano, nós vamos ter 105 quilômetros de canal. Hoje tem em torno de 65 quilômetros de canal. Com a liberação do túnel, que foi feito um túnel no canal de 2.600 metros, só está acabando de fazer o revestimento. Quando concluir esse revestimento, então vai liberar água para 105 quilômetros de canal, até o final do ano. Então, se você ver uma margem de um lado e do outro, você vai ter praticamente 210 metros de margem de canal que pode ser utilizado para irrigação. Agora, secretário, 105 quilômetros de canal, o que adianta se ter 105 quilômetros de canal de água parada que não serve para nada? Não, a água, o canal está sendo utilizado, nós estamos desenvolvendo exatamente essa atividade, estamos trazendo os investidores, identificando esses investidores, como eu falei, da região, do estado e de fora. Então, isso aí, quando for liberado esse canal, esse grupo já vai estar trabalhando aqui no estado de Alagoas. Mesmo que a água não chegue ao fim dele, mas pelo menos esse primeiro quilômetro, sim. Sim, mas ele vai pelos 65 quilômetros que já tem água hoje. A piscicultura também é uma realidade. E outra coisa, o canal do sertão, ele não está sendo utilizado só para a agricultura e para a pecuária. Ele está sendo utilizado também para o consumo humano. A crise não está maior no estado de Alagoas graças ao canal do sertão, porque hoje os carros-pipas aí que tanto cobram, tanto se fala, eles estão sendo abastidos aonde? No canal do sertão. Se não fosse o canal do sertão, não tinha essa água para ser abastido. E através do canal do sertão também, partindo do canal do sertão, que está sendo criado as adutoras para o abastimento dos povoados, das cidades, próximo ali ao canal. Então, isso aí, várias cidades do nosso semiário da Lagoana vai ser abastecida através do canal do sertão. Então, o canal do sertão hoje tem uma utilidade grande já para o semiário da Lagoana. E vai desenvolver aquela região com essa geração de empregos e renda através da agricultura e da pecuária. O modelo que o senhor pensa para aquela região do sertão é o modelo de petrolina? É o modelo que também foi implantado lá em Israel na produção de uva? É isso que o senhor quer? Exatamente. É isso que o governador Renan Filho está querendo. É trazer, inclusive, produtores de petrolina também para trabalhar no nosso canal. Nós estamos trazendo um empresário... O que é que vocês estão dando para esses produtores? Nós estamos trazendo um empresário do Ceará. É um grande produtor de melão. Ele hoje é uma pessoa que, no grupo dele, ele tem uma geração de 8 mil empregos. E ele tem uma programação a cada ano gerar mil empregos. E aí o governador Renan Filho falou, venha fazer essa programação sua aqui dos próximos mil empregos no estado de Alagoas. O que é que vocês deram para ele, para ele ficar atraído para cá? Nós estamos dando toda a atenção, assistência, mostrando a ele toda a estrutura técnica da Secretaria da Agricultura está à disposição dele para orientar na aquisição da terra. Ele está comprando a terra aqui no estado de Alagoas. E o incentivo fiscal que o governo do estado vai dar para ele desenvolver a sua atividade aqui no estado de Alagoas. Secretário, o Alagoas tem potencial para produzir amendoim, arroz, algodão, e feijão. Temos uma produção, segundo o IBGE, de 125 toneladas de mamona, matéria-prima para o combustível do futuro. 120 toneladas de soja que poderiam ser inseridas até na alimentação escolar. Essa nossa desorganização do investimento não é por causa do lobby fortíssimo das usinas de cana? Hoje, nós temos áreas ociosas para isso aí, em função da crise superenergética do estado de Alagoas. Essa crise não é só do estado, é uma crise nacional. Se você analisar e ver os noticiários, a quantidade de usinas que foram fechadas no Brasil em função dessa crise, é um negócio impressionante. Então, você vê o seguinte, houve um incentivo muito grande do governo federal na energia renovável, através da cana-de-açúcar. Então, se investiu muito nesse país. Mas só que fizeram os investimentos e depois não deram continuidade a esse programa. Porque todo programa que você vai fazer, ele tem que ter um começo, um meio e um fim. Então, ele teve um começo, não cuidaram do meio e ele... E o fim foi o fim mesmo, né? E o fim da usina. Está sendo péssimo, né? Mas eu tenho certeza que isso é uma crise que nós estamos passando, é o momento que nós estamos passando. Em todas as crises que esse país passou, quem levantou o país, quem tirou o país da crise, foi o agronegócio. E não vai ser diferente. Agora, o agronegócio vai, mais uma vez, tirar esse país da crise. Eu tenho certeza, porque o produtor alagoano, o produtor brasileiro, está preparado para alavancar a agricultura, a pecuária e gerar mais emprego e renda para o povo brasileiro. Secretário, quantos empregos potencialmente podem ser gerados pela agricultura em Alagoas hoje? Nós temos, por exemplo, a cana-de-açúcar. Eu sempre falei o seguinte, a economia do Estado vai bem quando a cana-de-açúcar vai bem. Por quê? Porque ela é o termômetro de tudo. Ela é a grande geradora de emprego. Você vê o seguinte, nesse período de antissafra, quem tem outras atividades, eu, como faço parte do grupo de agricultores do Estado de Alagoas, me honro muito em ser um produtor rural. Só que eu procurei diversificar um pouco a nossa atividade. E a nossa atividade também depende um pouco dessa economia e outras atividades que nós temos. Então, você vê o seguinte, quando a cana-de-açúcar vai mal, as outras atividades também vão mal, porque é a lei da oferta da procura. Quando chega num período de antissafra, o comércio não tem uma procura grande, exatamente por causa da geração de desempregos que vem através da antissafra da cana-de-açúcar. Mas quando as usinas começam a retomar, então essa geração de emprego, ela aumenta bastante. Então, o setor da cana-de-açúcar é o maior gerador de emprego. O segundo maior geração de emprego é a pecuária leiteira e depois as outras atividades. A agricultura familiar, por exemplo, ela é uma grande geradora de emprego também no Estado de Alagoas. E ela tem um papel fundamental. Qual é o papel fundamental? É de fixar o homem no campo. Então, esse é o papel da agricultura familiar e ela também produz bastante. Mas só que a geração de emprego dela é uma geração de emprego familiar. Ela já diz o nome, a agricultura familiar. E essa também tem uma atenção toda especial do governador Renan Filho. Agora, o Ministério de Desenvolvimento Agrário aprovou o Plano Safra da Agricultura Familiar, inclusive dando um apoio muito grande à agroindústria. A agroindústria também é uma grande geradora de emprego. E a agroindústria é quem ajuda a desenvolver a agricultura familiar no Estado de Alagoas. É determinação do governador que 30% do PAA, ele seja adquirido através... A maioria escolar, ela utiliza 30% da agricultura familiar. Então, 30% hoje que a educação investe com a emerência escolar em Alagoas, ela vai ter que adquirir da agricultura familiar. Então, isso aí é uma exigência do MDS, mas é uma determinação do governador Renan Filho de colocar isso na prática. Porque isso nunca foi... Isso nunca foi levado em conta. Falta no Estado de Alagoas. Eu não sei. É falta de interesses ou... É falta de competência ou... É porque os técnicos da Secretaria no passado não valem muita coisa. Não, eu não quero julgar isso. Eu acho que a Secretaria sempre teve técnicos extraordinários. Eles estão convictos disso. Eles trabalham muito voltado para a agricultura familiar. E agora estão todos focados exatamente nesse objetivo. Hoje nós temos uma cooperativa grande da agricultura familiar no Estado de Alagoas. Tem várias cooperativas, mas tem uma grande, que é a cooperativa do programa do leite. É um programa que hoje ele beneficia a 80 mil famílias. São 80 mil litros de leite diário distribuído aqui no Estado de Alagoas. Ele vai também... O outro objetivo dele é beneficiar o pequeno produtor, a agricultura familiar. Então, todo o leite, todo o produto vem da agricultura familiar e ele, então, faz esse outro lado, que é o benefício dessas famílias. Mas esse programa também, ele vai entrar nessa cota da educação. Não só da educação, mas da saúde, da segurança pública. Então, na hora que o governo passar a comprar isso aí, ele vai beneficiar bastante o pequeno produtor. O incentivo fiscal que o governador Renan Filho deu para a produção de leite do Estado de Alagoas, isso foi fundamental para o pequeno produtor. O pequeno produtor é que realmente é o mais beneficiado nisso aí. Às vezes você... Não, quem está beneficiado é a indústria. Não é a indústria, é o pequeno produtor. E foi olhando esse pequeno produtor que o governador homologou esse incentivo fiscal. E hoje está despertando a atenção de outras empresas, de grandes indústrias, querendo se instalar em Alagoas, em função desse incentivo. Então, isso aí é o quê? É a geração de empregos. É a preocupação do governador em gerar empregos no Estado de Alagoas. Inclusive, da clara que desempregou 70 mil. Nesse período. Então, foi exatamente nesse período, nesse desemprego, que o governador Renan Filho está querendo desenvolver essa atividade da pecuária leiteira no Estado de Alagoas. Hoje nós podemos ser exportador de leite, deixar de ser importador e ser exportador de leite. Os usineiros estão vendo essa ideia de que forma? Olha, os usineiros, eles hoje, eles já têm determinada área que eles querem para plantar a cana. Então, você sabe que a cana hoje, por exemplo, vamos ver aqui a região norte do Estado de Alagoas. É a região da Mata e a Norte. Nós temos aquela região, o lado sul do Estado, que é a região dos tabuleiros. Então, os usineiros hoje estão situados nas áreas mais planas, nas áreas mecanizadas, 100%. Nas áreas hoje de encosta, isso aí está ficando ocioso. Algumas usinas têm investido aí na recuperação da Mata Atlântica, plantando e recuperando. Isso é um trabalho fantástico que as usinas de cana e açúcar fazem no Estado de Alagoas. Mas também, na área de fornecedor de cana, aqueles que não estão fazendo a sua recuperação, ou aquela determinação que o Código Florestal tem, que você tem que ter 20% de preservação ambiental, aqueles que não têm, estão completando agora. E os que já têm isso completo, estão diversificando a sua atividade, até por questão de sobrevivência. Então, a pecuária leiteira está crescendo, uma pecuária leiteira moderna na região norte do Estado de Alagoas. Isso aí é essa diversificação que vai gerar mais emprego, que vai gerar mais renda para o Estado de Alagoas. E, como eu lhe falei, a pecuária leiteira é o segundo maior empregador do Estado de Alagoas. E o governador está muito preocupado com isso, a produção no Estado, e quer fazer com que essa produção seja industrializada no Estado de Alagoas, para não estar saindo do Estado gerando emprego e renda para outros Estados. Então, ele quer fazer com que a unidade industrial da CPLA, que é a antiga fábrica da Camila, volte a funcionar o mais rápido possível. Então, isso aí é muito importante para poder absorver toda essa produção do Estado. E outra coisa, as multinacionais, quando chegam em determinada região, elas vão, inflacionam o preço, procuram ter um monopólio ali daquela produção e, quando é depois, ela começa a querer recuar para ganhar o preço. Então, diminui, ela inflaciona no começo, aí todo mundo corre, quando o produtor está na mão dela, quebra as pequenas indústrias, as águas indústrias, aí a multinacional vai e impõe o preço que ela quer. E isso, um modelo mais ou menos parecido com esse, já ensaiou no Estado de Alagoas no começo do ano. Algumas grandes indústrias que compravam o leite produzido em Alagoas passaram aí um período sem comprar esse leite e o pequeno produtor de leite, ele ficou sem ter onde colocar só aquele 80 mil litros do programa, que hoje o governo compra, e o restante, o excedente, ele não tinha para onde colocar esse leite. Então, surgiram as fabriquetas, as pequenas fabriquetas aí em todo o nosso agreste, nosso sertão, porque foi um momento que eles tinham que fazer o aproveitamento daquele leite. Extremamente artesanal. Extremamente artesanal. Então, e isso aí teve um problema sério agora no Estado de Alagoas. Agora com o Ministério Público, com a missão, né? Exatamente. Então, essa fiscalização toda que teve aí, essa operação toda, mas eles estão se enquadrando, alguns que têm aptidão para ficar no ramo, já têm procurado a Secretaria da Agricultura, a Secretaria da Agricultura está preparada para receber todos esses pequenos produtores, essas agroindústrias, que queiram se enquadrar, que queiram ter o seu certificado de inspeção estadual. A ADAL também está dando toda a orientação junto com a Secretaria da Agricultura para que ele entre na formalidade, ele se enquadre dentro das exigências para se adequar, para ter o seu certificado de inspeção. E aí ele vai poder fornecer o seu produto para todo o Estado. E quem hoje está tirando o seu certificado estadual, tenha certeza que com o trabalho que nós estamos fazendo junto com o Ministério da Agricultura, Alagoas vai ter direito ao SISB. Então, esse SISB é uma certificação que o Ministério está concedendo para os Estados. A fiscalização continua sendo estadual, mas através do SISB ele vai poder vender para outros Estados. Só não vai poder exportar para outros países, mas dentro do Brasil ele vai poder vender. E hoje nós temos que desenvolver esse trabalho da agricultura familiar, porque através da unidade industrial da Camila, nós vamos poder vender o leite da agricultura familiar para vários Estados, através até do próprio Ministério de Desenvolvimento Social. Porque o Ministério de Desenvolvimento Social, eles têm necessidade de comprar leite, de comprar outros produtos de agricultura familiar para outros Estados. Então, no Estado que não tiver a indústria vinculada à agricultura familiar, eles vão ter que comprar de outros Estados. Então, pode comprar hoje de Alagoas e levar para vários Estados do país. Secretário, os problemas judiciais da Camila, e até mesmo o leilão de alguns ativos, enfim, não prejudica essa proposta que vocês têm? Não travam isso daí? Não, a Camila, ela já foi a leilão, a CPLA comprou já exatamente a unidade industrial. Ela está limpa hoje, digamos assim, não tem problema trabalhista, absolutamente nada. Não tem nada, nada, nada. Quando houve o leilão, um grupo de associados da CPLA comprou e propor isso hoje no patrimônio da CPLA. Então, no caso, só falta esse engate para poder gerar isso. A Camila hoje, a antiga unidade industrial da Camila, hoje a unidade industrial da CPLA é uma empresa nova, totalmente limpa, onde o governo do Estado tem dado um apoio muito grande. O deputado Givaldo Carimbão colocou a emenda através da Codevasp de 14 milhões. O deputado Francisco Tenório também colocou outra emenda quando era deputado federal. Certo. Já foi utilizada lá na Camila, na unidade industrial. E ela está se preparando com uma nova fábrica de leite em pó e leite longa vida. A unidade industrial da CPLA vai ser bem diversificada, porque ela vai ter o leite em pó, ela vai ter o longa vida e ela vai ter o leite que a gente chama de saquinho, que se chama barriga mole. Então, com isso, nós temos determinada época do ano que é mais economicamente você produzir o longa vida do que o leite em pó. Então, ela vai ter essa alternativa de produzir mais aquilo que dá um melhor resultado econômico. E com isso, ela vai poder se manter no mercado e desenvolver exatamente essa pecuária leiteira que o governador Renan Filho tanto pensa, tanto planeja para o Estado de Alagoas. Secretário, mais uma vez o IBGE, no primeiro trimestre em Alagoas, queda de 24,2% na quantidade de cabeças de gado, queda de 23,1% nas carcaças, queda de 0,7% na produção de suínos, queda de 7,1% de frangos abatidos e queda de 12,5% na quantidade de leite cru. Essa queda daqui, ela é reflexo exatamente da crise ou das condições que nós estamos enfrentando hoje em Alagoas? São diversas. Por exemplo, a pecuária, ela cresceu no Estado de Alagoas, ela não caiu. Se você pegar hoje o índice da cobertura vacinal do Estado de Alagoas, inclusive eu quero aproveitar a oportunidade e parabenizar mais uma vez todos os técnicos da ADAL e da Secretaria da Agricultura pelo trabalho que foi feito nessa campanha, mas principalmente quero parabenizar o produtor alagoano, que é quem vacina, quem comunica a sua vacinação. Hoje nós obtivemos uma cobertura de 96,3% de cobertura vacinal. E eu acho que esse índice ainda pode subir um pouco, porque dentro da relação deve ter produtores que não vacinou, porque não tem mais o seu rebanho, mas não comunicou. Pequenininho produtor que tinha uma, duas, três, quatro cabeças, que ele comercializou ali para o vizinho, para uma outra pessoa, bateu esses animais numa feira do interior e não comunicou à ADAL essa baixa do seu rebanho. Então, a ADAL ainda está também fazendo esse trabalho, procurando fazer. Mas eu acho que estamos de parabéns, todo o Estado de Alagoas, a campanha que foi feita esse ano muito boa e chegar a essa cobertura, porque o Ministério exige que seja 80%. Então, nós conseguimos já detectar 96,3%. Então, eu acho que os produtores de Alagoas estão de parabéns e toda essa equipe técnica aqui, todos que se envolveram nessa vacinação, estamos todos de parabéns. Secretário, a questão dos sem-terra, eles discutiram essa semana com o Tribunal de Justiça a ideia de tentar ocupar as terras das usinas e citaram, no caso, as usinas até do Grupo João Lira. Isso prova que Alagoas tem terras hoje para a reforma agrária? Alagoas tem terras hoje para a reforma agrária? Olha, com o fechamento de três usinas, lógico que sobra terra. Mas tem unidade industrial que tem condições de, junto com os fornecedores, formar uma cooperativa e desenvolver ainda a atividade sucroenergética. Talvez tenha uma ou duas que não tenham essa condição ou possam transferir uma parte dessa área para uma outra unidade industrial e, naquela unidade, realmente, uma região muito propensa para a fruticultura, por exemplo, é uma região interessante que seja feito um programa de reforma agrária. Esse programa de reforma agrária vai fixar exatamente o que eu falei, da agricultura familiar, do pequeno produtor no campo e que vai produzir muito bem, através do sistema de irrigação também, uma produção de fruticultura para o estado de Alagoas. Então, nós precisamos diversificar isso e nós não podemos mais viver importando frutas para o estado de Alagoas. Nós temos que procurar discutir e produzir aqui no estado de Alagoas, como é o caso, por exemplo, do programa de milho do governo do estado. Esse programa do milho, ele é muito interessante para o estado. Começando aí na renovação da cana-de-açúcar, no período de antissafra, preocupação do governo Renan Filha exatamente nessa mão de obra ociosa, esse programa, hoje, Alagoas produz em torno de 20 mil toneladas. Eu vi aí um índice do IBGE que dava 15 mil toneladas, mas se fala 20, até 25 se falou. Alagoas tem que produzir mais, vai produzir mais esse ano. Nós vamos ter um aumento de mais de 50% esse ano, porque Alagoas precisa de 500 mil toneladas para o seu consumo próprio. Então, você vê o seguinte, são 500 mil toneladas de milho que o governo, praticamente, você vê diminuindo a produção, dá 475, 480 mil toneladas, que hoje sai, esse recurso sai do estado de Alagoas e vai gerar emprego e renda em outros estados, principalmente no nosso vizinho, o estado de Sergipe, que desenvolveu bastante essa atividade. Você vê, Alagoas, na década de 90, início de 2000, produzia em torno de, acho que em 2002, produzia, chegou a produzir em torno de 85 mil toneladas. naquele período, nós conseguimos trazer para o estado de Alagoas, eu era presidente da Associação dos Criadores de Alagoas e junto com o secretário, na época, Reinaldo Falcão, nós conseguimos trazer algumas tecnologias da Embrapa para o nosso estado, implantar, fazer um programa, junto com o apoio até das próprias usinas, da Asplana também, deu um apoio muito grande à Associação dos Plantadores de Cana e à Associação dos Avicultores do estado de Alagoas, que é um grande consumidor. E o Grupo Coringa, naquela época também, o Grupo Coringa era um grande parceiro e conseguimos chegar a 85 mil toneladas. Sergipe tinha mais ou menos isso, 100 mil toneladas, veio aqui, pegou algumas tecnologias nossas e foram trabalhando esses últimos 13 anos, 14 anos. E o Sergipe hoje produz 1 milhão de toneladas, 1 milhão de toneladas de milho. Quer dizer... Em terras bem menores que a nossa. Em terras bem menores do que a nossa, exatamente. E nós temos aqui terra fétil, tecnologias de campo. Foram desenvolvendo, houve uma organização do governo do estado, os incentivos também dos bancos, isso aí é importantíssimo. Por exemplo, esse ano não houve, assim, uma liberação de crédito através dos bancos. O Banco do Brasil, que é um parceiro, o Banco do Nordeste, a própria Caixa Econômica, acho que não financiou a nenhum produtor no plantio de milho. Mas vocês têm o FECOEP, no caso. O FECOEP não poderia ser usado nisso? A própria agência desenvolve também, não poderia fazer isso? Exatamente. O FECOEP é um fundo da pobreza. Ele é investido em outras atividades. Ele não pode financiar o produtor. Mas pequenos produtores, por exemplo, não poderia? Não, ele pode fazer alguns investimentos que sejam necessários, mas não... Por exemplo, o programa do leite é um programa que tem uma contrapartida do FECOEP de 20%. 80% é do governo federal e 20% é do governo do estado. Essa contrapartida, isso aí é fundo do FECOEP. Mas nós não podemos, assim, tudo o que vai fazer no estado de Alagoas ir buscar o recurso do FECOEP porque ele não vai aguentar, o fundo não vai aguentar. Mas a Desenvolve, hoje, está trabalhando para o pequeno produtor, já para as cooperativas, já tem um trabalho da Desenvolve. O governador quer que a Desenvolve cresça, que ela passe a ser um agente financeiro do pequeno produtor. ela não tem recurso suficiente para pegar grandes áreas e fazer grandes financiamentos. Mas, principalmente, naquelas cooperativas de pequeno produtor. Mas, voltando ao raciocínio, então, hoje, você tira e gera emprego em outros estados, na Sergipe, Bahia, o Goiás, até no Mato Grosso. Nós vamos comprar mil no Mato Grosso. Então, todo esse recurso que sai de Alagoas, no período anti-safra, no período mais crítico que nós passamos, pode ser investido em Alagoas, gerar mais emprego e renda no estado de Alagoas. Então, essa determinação do governador Renan Filho para fazer com que essa produção de grãos, essa diversificação de cultura no estado de Alagoas, ela venha a desenvolver o estado com essa geração de emprego, principalmente, essas alternativas no período da entre-safra da cana-de-açúcar. O governo federal tem um programa do Pronatec do campo e uma das grandes dificuldades do Pronatec de uma forma geral é tentar readaptar o plantador de cana, aquele pessoal que fica na lida diária da lavoura, para outras atividades também do campo. Vocês enfrentam essa dificuldade aqui em Alagoas? Há muita resistência do caso do boia fria, enfim, ser readaptado para outras atividades além da cana-de-açúcar, por exemplo, produção de feijão? Nós temos uma grande parceria, o estado de Alagoas tem uma grande parceria com o Senar. O Senar, o Sebrae é um dos grandes parceiros hoje da Secretaria da Agricultura. Mas eles cobram uma fortuna, né? O Senar não cobra nada, o Senar tem capacitado, inclusive, nós temos aí uma programação junto com o Senar que estamos realizando a cada 15 dias no Parque Maia Amaral lá em Batalha, Parque Maia Amaral, nós estamos transformando aquele parque no centro de capacitação de mão de obra rural. E o Senar é o nosso maior parceiro nessa capacitação. Ontem mesmo tivemos um curso lá de mecanização agrícola voltado para fazer silagem de milho e de sorgo. Então, na próxima semana nós vamos ter um curso de disseminação artificial, mensalmente tem um curso de disseminação artificial e nesse curso tem participado assentados, pequenos produtores, médios e grandes produtores e cooperativas também. Então, no primeiro curso, o primeiro lugar do curso de disseminação foi um assentado do crédito fundiário da região do Jacaré dos Homens. que era ex-plantador de cana. E ex-cortador de cana. Ele saía de lá de Jacaré ia cortar a cana e voltava. Então, ele hoje é um assentado do crédito fundiário e ele foi quem tirou o primeiro lugar. Então, como é que funciona esse curso? Ele vai lá, faz o curso de disseminação, o governo do estado tem um programa também de disseminação artificial. Nessa região do crédito fundiário, dos assentados também do INCRA, nós temos SEMI disponíveis para fazer um melhoramento genético. É o outro programa que o governo do estado tem desenvolvido, que é o programa de melhoramento genético do estado de Alagoas. Não só com a inseminação, mas também numa parceria com o SEBRAE, com a Federação da Agricultura, com a Associação dos Criadores de Alagoas, nós estamos hoje com o programa de transplante de embrião, através da fecundação in vitro, que é aquela que você aspira o óvulo da vaca, de uma doadora, vai para o laboratório, faz o cruzamento com o SEMI, você escolhe, no caso do gadileio, do holandês, você escolhe um dos melhores touros, americano ou canadense, que vai melhorar geneticamente o rebanho, faz o cruzamento e implanta na mãe de aluguel, que a gente chama, as receptoras, esse embrião e esse embrião já sexado de fêmea, para fazer com que haja esse melhoramento genético na produção de leite. Então, isso aí já vem acontecendo no estado de Alagoas. Esse ano, o investimento foi de 2 mil embriões e vamos ver agora, no segundo semestre, 2 mil embriões para pecuária de leite. No segundo semestre, queremos fazer um trabalho voltado para o cruzamento industrial, para melhorar a carcaça do gado de corte do estado de Alagoas através desse melhoramento genético. Então, nós não só vamos melhorar a carcaça, mas vamos aumentar a produtividade do rebanho alagoano através dos programas de melhoramento genético do estado de Alagoas. Secretário, o modelo de usina hoje, com a crise que a gente observa, a gente viu um dia, quer dizer, nós dois não vimos que nós não temos idade para isso, mas um dia os engenhos entraram em crise para virem as grandes unidades industriais que eram as usinas. hoje as usinas entram em decadência. Isso para se transformar em quê? As usinas vão ter que mudar, a tecnologia vai ter que chegar ao dia a dia do campo nas usinas, ou o modelo de usina ele acabou, ele fracassou e agora virá uma outra situação que vai tentar substituir isso daí? Isso é ciclo, você já viu falar, agora citou, os engenhos, aí vieram as pequenas usinas, naquela época eu tenho uma região lá que tinha uma usina que eu conheço muito e fechou, mas aí ela passou para uma usina de algodão, eu acompanhei bem isso, o menino, e hoje é uma grande, tem uma grande estrutura de pecuária de corte, tem uma das melhores genéticas do Brasil e tem a vaca mais cara do mundo que foi vendida oriundo do estado de Alagoas, que é ali da região de Champreta. Então lá já foi 3 milhões e 700 mil, então você vê o seguinte, lá era a usina de cana-de-açúcar, quando nasceu a usina de cana-de-açúcar, passou a trabalhar com algodão naquela época, aí existia um desenvolvimento muito grande do algodão naquela região, isso aí foi mudando, hoje é pecuária de corte e tem uma das melhores genéticas do Brasil e do mundo. Não é em vão, então, que foi vendida essa vaca oriundo desse plantel, já estava, já era de propriedade de um outro produtor no sul, mas a origem dela, ela nasceu na Champreta, a Champretense é a Lagoana. Mas aí no caso teve que mudar o modelo, né? Deixou de ser usina, aí a pessoa foi para ir direto para a pecuária. Então muda, mas então nós vimos, por exemplo, os engenhos, como você falou, ainda conhecemos os engenhos, eu tenho propriedade que no passado foi engenho de cana-de-açúcar, hoje é pecuária de corte, é pecuária de leite, é cana, mas sou fornecedor de usina e tem também, aí veio aquele período, as usinas, eu lembro quando uma usina chegava a produzir mil sacos, um milhão de sacos por ano, era uma festa. Então isso aí foi desenvolvendo, as usinas foram crescendo, porque uma usina que produz menos de um milhão de sacos é praticamente antieconômico. Aí veio o período do proálcool, aí a era do proálcool que todos nós conhecemos, as destilarias, aí todo mundo querendo construir destilaria. Algumas destilarias, principalmente as pequenininhas, fecharam, porque o custo da mão de obra era praticamente igual o de uma destilaria grande, o sistema era o mesmo e ficou antieconômico, porque aí as grandes têm um custo bem mais baixo e hoje a atividade agropecuária, você tem que tentar diminuir o seu custo, você não pode querer aumentar o preço do seu produto, é importante, mas não pode, você tem que diminuir o custo, porque cada dia a competitividade está maior, então o cara vem de outros países, de outros estados e coloca o produto aqui mais barato do que o que produzimos. se você hoje não procura diminuir o seu custo, trabalhar para ver se sobra um pouco a sua margem de lucro, se melhora um pouco a sua margem de lucro, você está falido. Então, a escala de produção também ajuda bastante. Então, a escala de produção faz com que você consiga baratear um pouco o seu custo e se manter no mercado. Então, eu não tenho dúvida, isso aí é um período, isso é ciclo, nós vamos passar por esse período e como eu falei para você, eu tenho certeza que mais uma vez nesse país, o agronegócio é quem vai alavancar a economia do país e do estado de Alagoas. Vamos então esperar que o agronegócio também alavanque a economia também de Alagoas com essa tentativa de trazer grandes produtores do país para ocupar as terras ali do canal do sertão que aluniza as terras agricultáveis. Muitíssimo obrigado secretário de Agricultura Álvaro Vasconcelos aqui pela sua presença no nosso programa. Eu agradeço e eu tenho certeza que aqui em Alagoas com a determinação do governador Renan Filho essa diversificação de cultura que ele quer implantar no estado de Alagoas e essa utilização do canal do sertão que você vai ver nos próximos anos funcionando e gerando mais emprego e renda para o estado de Alagoas nós vamos realmente dar a volta por cima e melhorar a economia do nosso estado. Muito bem, agradecido também a você telespectador pela sua audiência o seu compromisso semanal aqui conosco no Análise e lembrando que o nosso programa em instantes também vai estar disponível na página da TV Mar através do seu canal no YouTube você pode acessar pelo portal gazetaweb.com e assim você também pode acompanhar toda a programação da nossa televisão também pelo portal e também os dispositivos com iOS e Android nós voltamos na próxima semana até lá